Será que nós estamos falando em palhaçada, dia do circo e coisa e tal? Vem pra cá. Eu não entendi. Não, nada, nada, nada. Como vai? Tudo bem? Eu não entendi. Hoje é dia do circo, eu queria te agradecer, eu queria te homenagear através do circo. E antes que você comece com as suas piadas, tem uma foto aí, produção, pra mim? Coloca uma foto aqui no telão pra gente. Será que tá a foto? Aí, a foto tá aqui. Essa palhacinha, gente, ela chama Paçoquinha. Paçoquinha. Como é dia do circo, Paçoquinha. Paçoquinha. Dodô, você sabe quem é? Descobriu? Não. E você, também não? Não, Marquinho, também não? Não, gente. Pessoal aí da Switcher, ninguém conhece quem é essa palhacinha? Eu sei quem é. Fala quem é. Só é. Ah, gente. Eu já fiz frila de palhão. É, ela já foi palhacinha. Olha que coisa linda. Por isso que ela conta essas piadas maravilhosas, que vocês riem demais aí em casa. Porque ela é uma verdadeira palhaça. Olha só, essa é a Paçoquinha, né? Seu nome era Paçoquinha. Então, agora, como eu mostrei esse seu talento que muitas pessoas não sabiam, eu acho que você tem que caprichar pra contar as piadas. Porque é o momento de você, agora, fazer a audiência subir lá em cima. Porque todo mundo quer ouvir. Todo mundo tá esperando. É uma piada. E todo mundo preparado pra dar gargalhada. Ó, tem uma boa. Vai, vai. O Dedé, dizem que uma atendente, uma moça que trabalha em telemarketing, ligou na casa do Caio pra fazer uma cobrança. Ela ligou. Oi, é da casa do Caio? Gostaria de falar com o Caio. Aí, do outro lado da linha, a pessoa atendeu e falou. É o próprio. Oi, próprio. Tudo bom? Eu gostaria de falar com o Caio, por favor. Deixa a foto. Deixa a foto. Deixa a foto pra gente rir. Dá a foto. Só tem essa. Não tem a outra? Ah, é. Tem uma outra lá que você falou. Não, essa se eu contar, todo mundo vai... Vai dar risada. É, é. Você sabe qual que é o melhor remédio pra calvície? Não. Melhor chá? Não. Não? Não. Como não? Eu tô careca. O que que é o melhor remédio pra calvície? Melhor chá? Sim. Chapéu. Para, para. Dondonou ou riu? Pode tirar, Paçoquinha. Pode tirar, Dondonou. Vamos começar? Vamos começar com as fotos? Vamos começar com as fotos. Demorou, né? Ó, a primeira é a Cidinha. A Cidinha falou assim que... O dia que ela mandou a mensagem, ela falou que tava assistindo o programa pela primeira vez e que ela gostou muito. Você viu? Tenho certeza que ela vai assistir todos os dias. Todos os dias. A gente vai caprichar pra você, viu? É isso aí. A gente tá caprichando cada vez mais. Agora a próxima foto é do Gabriel. Beijão, Gabriel. O Gabriel é de Aracatuba. Tá aí, Gabriel. Um abraço pra você, garoto. E tem também o Irineu. O Irineu falou assim pra gente que ele assiste o Bem na Hora todos os dias, não tem a foto dele aí, mas ele pediu pra falar que as minhas risadas são muito mais engraçadas do que as piadas. É. Eu tô concordando com você. Depois que eu vi hoje, eu tô concordando com você. Eu ia contar a piada, Irineu, infelizmente. E sabe quem também não perde o Bem na Hora? Quem? Adivinha. A Júlia de Santa Anastácia. A Júlia, olha que linda. Ela é de onde? Santa Anastácia. Santa Anastácia. Que linda, que linda. Eu quero mandar um beijo especial pro Cauã, que é de Guararapes. Ele tem seis aninhas. E a mãe dele, a Josiane, contou que ele sempre assiste o Bem na Hora esperando a gente mostrar foto. Então, olha você aí, tá vendo? Você com o seu cachorrinho. Você é tão bonitinho. Que lindo, que lindo, gente. Agora, olha a garotada curtindo com refresco em beriguim. O Lucas, o Matheus e o Gabriel. Oh, na piscina. Que folga, hein? Que delícia, né? Que gostoso. Que delícia, gente. Vou ver a foto da Maristela, da Tati e da Samara. Elas estão sempre acompanhando o Bem na Hora, gente, na cidade de Penápolis. Olha só, beijão pro Penápolis. Ah, a gente tem uma grande audiência de Penápolis. Que bom. Esse aí é o Renato, de Parapuã. Cadê o Renato? Ó o Renato, ó nós dois ali, ó. Então, através de você, eu quero mandar um abraço pra todos os meus amigos aí de Parapuã, ok? E agora a gente vai pra São José do Rio Preto. O Cleiton está ligadinho na gente lá. Cadê o Cleiton? Aqui, o Cleiton. E Cleiton, muito obrigado, cara. Que bom. O que mais? O que mais? Ah, tem duas palhacinhas aqui homenageando a turma linda do circo. É a Elisângela e a Luciana. Elas se vestiram de pipoquinha e paçoquinha pra legar as crianças de uma escola de Santa Fé do Sul. Olha que atitude bonita. Você conhece... O que, o que? Você conhece? Conheço essa palhaça aqui. Quem é? É da minha família. Nós somos uma família de palhaças. Meu Deus do céu. É verdade. É a Luciana. Não, não, não. Para, para. Quero só falar uma coisinha pra gente ir embora. Atenção, produção. Lu, por favor. Levanta pra mim, levanta pra mim tudo, tudo sobre a família dessa moça. É um dossiê. Você quer um dossiê. Um dossiê. Não assistiu naquela época? Não, não tinha. Briga, briga. Tchau, gente. Não tinha nada, não. Brincadeira. Você tá brincando comigo. Ah, peraí, peraí. A Lu tá falando aqui que tem um minuto. Ô, gente, eu esqueci de dar um recado. Vem cá. Ah, não, gente. Agora é assim, a gente vai e volta. Não, tem mais um minuto aí, deu falso. Lembra da votação que eu falei ontem pra escolher o look da Demorou? Ah, já sei. Da roupa. Quer ver? É, o look da Demorou na sexta-feira. Gente, corre no Instagram ou no Facebook do SBT Interior e vota. Olha, um desses três looks. Sexta-feira ela vem pro programa e ela quer saber qual que você gostou mais, qual o look. O Hernandes gostou desse, eu tenho certeza que ele gosta de saia. Ah, linda, linda. Eu gosto de saia, você ficou muito bonita aí com a saia. Mas tem essa calça também que você tá bem, hein? Eu acho que tá legal. Agora não é comigo, né? Você tá fazendo isso. Agora é com vocês, gente. Um, dois ou três. Vamos embora? Bora. Agora, o Marcelo, quando viu a gente voltando, o Marcelo falou assim, pronto. Agora, quando que eu vou começar o programa? Vamos daqui pro RH. Beijo, gente. Até amanhã.